é isso aí de volta ao fifa trade channel e a gente sabe que se soco saindo bem aqui em 2,800 lógico 2,800 vamos tentar pegar aqui ó 2,700 agora 2,700 preços de venda e aí vocês vão tentar sniper em pessoal 2,500 meu deus pega ou não pega ou não pega não vamos tentar pegar mais barato tá então vocês viram que está saindo eu não vou tentar mais não vocês podem ver que tem lanças aqui dá pra vocês pegarem lanças também tá 2,700 vende agora 2,500 tem disponível ali deixa eu ver aqui ó 2,200 vamos ver se tem aqui ó 700 lança tem bastante lança aqui ó tá lance mínimo tá sempre joga um pouco mais caro sabendo que ele está 2,800 vocês vão dar um lance ali de 1,500 por aí exclui sempre a pobreza em e aí ó 2 e porra jogador ai mais um aqui então tá saindo demais se soco saindo muito vamos aumentar aqui um preço aqui vamos então ó vamos seguir nesse aqui ó jogadores tá pessoal pra comprar e já revender comprou vendeu comprou vendeu tá é fazer aquele lucro de imediato vocês fazerem aqueles dms que estão aí mano é o messi né então quem quer coins é de imediato eu posso tentar com esses jogadores aqui ó deixa eu ver aqui ó o lorris estava 27 aumentou ó aumentou em mano 27 500 ó 27 250 tá o lorris ele estava saindo muito 25 sai demais mas ó estava saindo muito 20 aqui 18 17 tá alguma acho que uma hora atrás deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês aqui ó estamos gravando 13 horas e 18 minutos aqui ó 50 aí uma hora mesmo em 57 minutinhos atrás aí ó tá saindo 20 mil coins tá 20 mil comprando e já revendendo compramos vários tá 17 18 ó opa caiu mais aqui ó 26 sabendo que 27 250 é o preço de venda Ah não acredito então vamos ver aqui ó quantos que nós já vendemos opa 71 opa tá subindo 2,900 aí vocês podem ver aqui ó esse aqui saindo bem também tá desde o vídeo anterior até agora saindo bem opa baixou um pouquinho baixou isso é verdade mas o preço dele é não influencia no lucro que você vai ter lá na frente tá então tá muito bom 15 14 pegando ali já revendendo 19 até uns 20 conseguindo aqui 19 750 é 20 pra mim fake tá e aí lorris aí sim ó 27 500 27 250 é o preço tá 27 250 27 250 27 250 27 250 quero mais 27 500 legal esse daqui a gente consegue comprar barato tá compramos barato compramos barato ó mesma coisa tá ó mesma coisa tá 5 200 agora na nossa plataforma legal lucro para fazer a 3 3 3 o inverso tá trade para fazer lucro agora para você utilizar as coisas para o dme legal faz cois faz cois e façam lá o dme se vocês tiverem interesse de alçom também encontrando barato abaixo de mil pegando ou 758 sendo lance e já revendendo aqui ó o que a gente tem feito tiago mendes lembra que ele falou desse item tá ele não é esse preço mas a gente consegue fazer uma venda forçada dele aqui ok então legal 600 comprando tá 600 aqui também ó 600 tá se sou com muito bom tá se sou com aqui ó acabou de vender 2 800 tá aqui a gente já falou tá vendendo bem a gente vem falando desse item há um tempo aí né vendendo bem para os dmes ali tá saindo pessoal tá vendo 800 aqui ó presta atenção nessa dica aqui ó presta atenção nessa dica aqui ó esse jogador boa noite saindo até 850 no mínimo ali tá 800 eu vendo 800 eu vendo boa noite vamos dar uma olhada aqui então vamos lá é lorris antes de entrar nele lá no show entrar no lorris ó tem só mais um de 27 pessoal sai de 19 18 ó 26 agora e não tem mais o dano eu queria encontrar um aqui agora como se consegue pegar lá ó 27 500 maninhos da frente o preço de venda tá 27 250 bom vocês viram que a gente vendeu lá eu quero pegar aqui um de 20 de 21 geralmente sai passa aqui ó ó lança aqui ó 23 a tratão nele mano já tão 23 ó vou tentar dar 24 aqui ó e só e vão seguindo ou 26 meu deus você consegue pegar mais barato em 23 eu pego ou um já foi embora de 27 ó já foi embora de 26 também então só vem nem vendendo igual ó troca ela troca em comprou vendeu boa noite ó que trade bom pra quem tem poucas coins buona pronto é esse daqui ó deixa eu ver aqui ó 800 nele vai ó não tem 850 ó não tem 900 ó 900 tem porém o preço não é 900 tá que eu quero falar 850 venderia agora não venderia 850 ó caiu um aqui de 850 venderia tá um só beleza e que tal vocês pegarem por 600 no lance a lá 600 pega tá lance virgem tá pessoal pega tá e vende ali por 850 ou para 600 800 é por quantidade tá vocês vão fazer isso por quantidade aproveito de mim tá ali só tá comprando a roda de argentino tá esse é o mais fraquinho porém é o mais procurado ali é tô falando linguagem de trade tá pessoal é mais procurado é vocês tentarem fazer tá olha só no dme não no trade tá mas ok ó pra vocês em só pra vocês beleza lança eu dei bastante aqui e se eu quiser vender por 850 eu já consigo ó 700 e 800 não 850 já tem um aqui que aquele que saiu tá logo ó tem lanças aqui meu em ó tem esses não só de 600 vocês vão dar só o de 600 tá estamos gravando na plataforma xbox one tá pessoal xbox one já vendeu todos praticamente aqui eu só tenho um vendido tá quantos eu venci oh my god ó 600 se eu quiser vender já 850 já tô num lucro muito muito legal tá por carta por carta lá já venci mais um aqui perdi uns tudo bem sem problemas tá perdi alguns gelsons aí ou olha 900 900 vem de 1500 tá um maior dó 13 mil ó tá vendo não acompanhei aqui ó não acompanhei 70 mil coins tá 70 mil lorris 24 eita danado em sete pouco em aí vem aqui ó vou deixar tá eu ideal é 600 ganhamos tá vamos ganhar mais um e outro 8 8 beleza é isso aqui que eu tô falando eu posso até fazer pra vocês ó vou vou sair aqui vou zerar aqui vou zerar aqui tá ó então aqui vocês já viram que vendeu lorris vocês já viram tá aí esse aqui anotem tá pode anotar que tá saindo bem também ó comprou três mil dois e pouco já vendeu olha lá o 5100 tá ó 5200 tá 5200 agora tá gel se já viram na ou lance ou não compre já e já vem de 1500 considera cada venda 5% de desconto tá vamos no que para que ok para a mesma coisa saindo demais tá então anota o que para também vão seguindo aqui eu já falei campos eita já falei isso aqui tá aqui paramos aqui e aí dica anterior ao sim ela até 1902 mil pegando ali ó vendendo lá no caso a lá pegando de lucro né lá ok desconto desconto preço que nós pagamos beleza e cinco por cento e aí então ó 2 200 eu falei que daria certo em pessoal quem apostou conseguiu ali tá lá show de bola olha anotem ó 8600 vocês vão anotar e anotem o time também tá anota o time vai na liga tem muitos jogadores vou dar uma passada rápida aqui em todos eles tá e nos principais mas tem muito que tá nessa faixa de sete mil a nove mil ali tá e já vendeu beleza consumíveis vocês podem pegar barato catalisador 3300 vendendo e 2 800 na nossa plataforma aqui vendendo tá ó vou zerar aqui ó zerei quanto eu tô pedindo nesse aqui ó o jose só tem mais um cá então vamos seguir a vamo vamo se quiser eu posso lançar isso aqui ó quer que eu lança o lanço hein vou lançar alguns vai lançar alguns aqui ó vou lançar alguns vou lançar tudo aqui ó 850 vamos lá eu sei que vende tá vamos ver aqui ó 850 opa vai demorar um pouquinho pessoal preço é o tempo que vocês têm aí pra fazer aquele negócio lá né que ele dá like quem já deu lá opa vamos fazer esses like subir aí não vamos lá só pra gente se sentir fortalecido pra gente criar logo nosso grupo né de whatsapp eu tô tentando criar de telegram pessoal pra caber mais gente tá ou eu criei o 3 de whatsapp 3 de manhã 3 da tarde 3 da noite tá esse é o meu projeto até antigo já mas é o que eu quero fazer dica pra quem faz 3 de manhã dica pra quem faz 3 da tarde abrangendo madrugada também tá tem lembra no fifa 19 que a gente passar para vocês assim o pessoal ó comprem até as 6 horas da tarde cartinha aqui tá a 600 que a noite com certeza durante a madrugada ela sai ali a 1.500 quase 1.900 ali e o pessoal pegava e já vendia né vocês podem ver vídeos aí no próprio canal aqui é de fifa de fifa 19 tá tem 18 também mas é um pouco mais difícil você encontrar mas tá no canal aí a vida 19 vocês vão ver que tem é muito aí desses vídeos aí que eu que eu fiz e mostrei o pessoal e deu certo tá lógico que a gente tenta pegar aqui vamos por aqueles casos hipotéticos né que não não consegue vender vocês vão nunca montar no prejuízo sempre no lucro nem que seja 40 com esse não deu certo no mínimo que vocês vão ganhar aí 40 com isso tá vocês nunca vão estar no prejuízo beleza aqui eu tenho falado uns aqui vocês terem prejuízo se tive que tiverem vai vão 90% de de certeza ali de de não dá certo não tem um prejuízo de dois cois dois só somente dois cois por carta tá embora você pode até segurar para tentar vender de quinta a domingo domingo sempre vende tá sábado domingo sempre vem são gravando sábado aqui vocês tá bom vamos lá quero trazer trade para outras plataformas também ancoral dois mil cois dois mil cois mais catalisador 2400 tá enquanto tá vendendo olha por enquanto não vendeu nada eu já lancei tá lógico que não é de imediato tá demora um pouquinho beleza enquanto tá ali a gente vai aqui ó no catalisador beleza no catalisador estava mais ou menos três três eu vou ver se caiu agora ou subiu três e trezentos temos aqui o três do ó dois nove três e duzentos vende tá três e duzentos consegue vender aqui ó beleza beleza até três e trezentos consegue ó dois novecentos ali hein tem até lança ou olha mano vou pegar a danada dó olha mano o céu vocês verem quanto que tá saindo tá pessoal tem um oi esse lança aqui em você tá doido três e duzentos vem três três beleza três duzentos vende ó três caiu aqui e se a gente consegue pegar uma barato aqui pra vocês verem ó vamos lá mil e quinze eu pego em mil e quinze eu pego metade em praticamente a metade a gente tem cinco por cento de desconto ali ou catalisador bom pra vocês também tá três duzentos tava três e trezentos na venda aqui fácil tá dois setecentos não ó tem um lance meio ali tem um ano de dois de mil e quinze cento e cinquenta esse mínimo né lógico que não ó dois seiscentos três duzentos tá no lucro em tá no lucro hoje compraram compraram já tá no lucro ideal pegar ali em pegar dois e quatrocentos pra baixo em de três duzentos a pessoa dois seiscentos tá no lucro em mas vou pegar não mas vocês podem ficar aqui ó dois quase nem lucro em é o próximo pego vai próximo só pra mostrar pra vocês tá que estão x e b tá pessoal três e não é aí não aí não aí não aí não aí você quer abusar três em preço de venda tá consegue vender agora aqui pô do ó dois seiscentos em dois seiscentos ali olha não tá aqui ó tá vendo os caras já compraram aqui ó três duzentos vamo lá ó dois oito aí não deixar ali embora 8 9 10 1 12 tinha que dar três trezentos aí pra tá no lucro né mas a gente tenta pegar barato vocês viram tá saindo aqui ó opa três duzentos beleza vamo quem tem tempinho consegue fazer aí pessoal não vai desistir fácil não em quem tem um tempo aí tenta fazer o dois oitocentos aqui chovei ó dois oitocentos vende em homem vão baixar um pouquinho dois setecentos aqui pra ver quantas tem pronto dois setecentos consegue vender vamos ver se o relance dela aqui no cara ali tal dois trezentos 2700 vende dois setecentos não e se a gente consegue pegar uma aqui ó opa caiu uma de dois setecentos ali ó um mais uma danada hein vamos ver que eu quero mais barato eu quero o mais uma de dois seiscentos tá dois mais um o cara tá só no treino tá pega agora lá a danada quase em ó dois sete mais uma dois setecentos não sei era bom mano ó ó a danada dois olha mais aqui dois setecentos oi é mais um bom só vocês tentarem se conseguem pessoal vendeu quatro quer ver aqui o argentino oi 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 850 quero vender tal lancei algumas 850 mas já viram que deu pra gente ganhar 600 vender 800 são lucro tá dois dois seis vezes isso aqui tá tudo bem dois seis porção dois oitocentos vende tava menos dois sesentos e aqui ó três duzentos né dois mil opa três 200 mais um aqui 3 3 e 200 pessoal opa o pessoal 3 203 beleza ó cartinhas especiais aqui não vê que alguém mais algumas vão alguém praticamente todas aqui também não sei se tem mais tá ó sempre vocês vão tem aquilo não tem 600 tem bastante em aqui é o mais uma dá pra vencer várias aqui viu pessoal pra fazer aquele ciclo lá tá ó mais uma aqui ó opa 900 não ó pouca gente tira ali ó vai tá no lucro mínimo ali né por carta tá pessoal ó vendeu mais uma chover catalisado é catalisador também já vendeu 3 200 tá logo em as outras minhas ali beleza em ó é jogadores aí vocês ficarem de olho tá jogadores bem interessantes aqui ó como é que é no lucro nunca esse mesmo jonathan lucro aberto aqui ó sem filtro 4 800 4 mil aqui tá ó 4 mil pessoal mais barato em 4 mil mais barato em vou dar 1.300 aqui nesse aqui ó beleza esse é uma cartinha muito boa de alçom já mostrei pra vocês onde alçom martins está saindo bem opa já o somado ó essa cartinha aqui 1.520 homem 500 olha tem uma de 1.400 ali geralmente tem aqui 751 de 900 aqui vamos ver se não consegue pegar o ideal tentar sniper o 1.400 tentar sniper aqui pessoal tava 1.600 agora já tá 1.500 tá sempre sai aí 800 900 tá o que tá bom canalista tá bom acho que essa pronúncia é o se soco tá show de bola tava 2 800 aqui 2 e 700 opa 2 60 bem lá 2 700 sempre dá uma olhada tem lance de 2 2 700 esse é o preço de venda tá e aí daria ó caiu fora já uma tá então tenta comprar mais barato opa mais uma entrou ali 2 é sem logo uma vai embora tá então o precinho 2 800 2 700 tentar pegar ali jogador aí é muito bom o riso e já viram é o bem eu também acho que devo ter mostrado vocês não sei não não sei pessoal que eu tentei gravei duas duas plataformas tá então não lembro se foi pro youtube aqui então ó vou mostrar pra vocês aqui ó novamente eu não mostrei essa carta vou mostrar pra vocês aqui ó tá não tô me recordando aqui então ó cartinha que ficou valorizada aí ó 60 e 70 mil ó não tem ó 70 olha só também nossa 70.500 deixa eu ver aqui 71 ó 71 vende tá mais 70 vocês vendem rápido aqui sempre tem lance tá 60 61 61 63 ó 70 não existe consegue ter uma aqui lá cuidado quanto mais caro pessoal vocês precisam pegar o mais barato tá tem aquele desconto assim por cento então se vocês seguraram do lembra que eu mostrei essa cartinha tava mais barato tá tá bem mais barato aí tem aí no canal tá pessoal tá no canal aí ó vamos dar uma olhada aqui ó boa na noite já foi algum mês aqui ó aí vocês vão lá no no clube tá pequena boa em dois dozentos e 22 olha vou pegar em mano peguei mil e seiscentos aqui ó peguei no escuro em eu vou dar uma olhada aqui pra ver quanto tá valendo essa carta aqui tá já vendeu seis consumível e ó aí ó já venderam as duas tá tanto jogador tantos os catar o os consumíveis aqui tanto jogador tá catalisador e âncora beleza estilo de entrosamento vendendo ali então vocês já viram que deu certo é dois dos e não tem que eu e dois e quinhentos ou dois e quinhentos é 2400 também praticamente saiu agora em chovei três e quinhentos em eitada três e aí mãos três mil quatro e quinhentos e olha ela tá aqui ó três oitocentos três setecentos depois vem mais barato dois e quatrocentos tá eu peguei a minha por mil e seiscentos vamos testar esse trade aqui o ideal é pegar do jeito que eu peguei aqui né e vender mais caro vamos ver aqui ó dois quatrocentos tá bom colocar dois e trezentos vai só para ver se vende beleza o ideal aí eu compraria aquela de dois quatrocentos ali ó já revenderia por três e quinhentos talvez eu ver três novecentos ó tem um de dois quatrocentos quinta e dois não esperava aí vamos para encontrar essa daí pessoal ó tu tá olha esse daqui ó tupi esse mesmo a onde quanto ela tá dois novecentos eita só tem uma também chovei dois nós sim beleza chovei três novecentos ó ó olha só olha só a diferença em que eu venho aberto aqui é aquele time que eu falei tá pessoal ó sempre vai nele lá tá ó só tem essas cartas aqui menos dois novecentos ó depois três setecentos em vale a pena acompanhar isso aí menos e olha essa carta aqui ó essa mesma mil duzentos dois três quatro cinco olha só sete mil coins eita danada caiu agora sete mil coins tá eu vi oito aqui eita sete olha só em e lança em eita danada tá bom demais pessoal sete e pouco ok vê se tem no time tá e tenta ir para lógico né tentar ir lá e para que o sete e pouco vende tá show de bola outra aqui ó um aqui ó e mostrar isso aqui pra você ó esse mesmo ó dois ó tem uma xixi mano esse aqui já ficou um pouquinho mais banalizado em dois mil e duzentos mil ó mil e duzentos tem eita danada deixa eu ver aqui dois e quinhentos tá até um lance aqui vou dar um mil e duzentos é aí para se observar né pessoal para se observar em e ver que saiu aqui ó mais uma em agora saiu de 850 tá acabou de sair de 850 tá vendendo tá tá certo ó e aqui nós ganhamos mais tá até o jolson veio em 1.500 tá beleza a lá já veio mais ontem mais aqui em show de bola vamos pegar aqui lançar para lá 800 consegue vender todas tá e dá para ficar nesse ciclo aí pessoal vou colocar 1.500 nessa né e fica no ciclo de 800 são algumas coisas que estão entrando lá mas é um ciclo né comprou 600 vendeu 800 comprou 600 vendeu 800 era sua lista e pode fazer isso tanto com esse jogador tem outros tá mas esse é um dos melhores é um dos melhores para fazer isso aqui tá já que a procura está boa aqui para o dme não para o trade tá agora sim que eu tô divulgando pode ser que ele fique um pouquinho mais é complicadinho porém duvido muito dá pra fazer fazer aqui boas coisas aqui com ele também tá algumas coisas que estão entrando ali por cartas vai conseguir um lucro legal imagina a quantidade de cartas aí que você vai estar lançando ao tirar um lance meu ali eu vou dar aqui nos 100 opa tomo tem que olha tomo nele ali em tirar o meu aqui ó vou dele aqui ó 1.300 beleza e aí subiu vamos ver outro aqui então vamos nele ó silvestre vamos ver aqui ó se o opa opa 10 3 marco ele mesmo ó o 4 não 5 não sei não isso é bom em 7 8 olha só ó 9 mil 9 8 e 500 vai 8 e 500 é aquele mesmo time tá pessoal ó 76 não tem aí tentar sniper né pessoal ó 8 e 500 ó tá ela pegar nenhum vi lança ó 5 é e agora é a hora da verdade em vou dar esse lance aqui se tirarem que tá valendo em beleza e tentar usar e para aqui né geralmente cai aqui 300 com a prata vamos nesse aqui então ó de de nem vou acompanhar aquele aquele meu lá vamos ver aqui ó de carmine vamos ver quanto ele tá aqui do mil duzentos não dois opa 3 4 ó mesma olha só 66 ó 6 mil em pessoal 6 mil o mínimo dele 6 mil 6 mil aqui beleza mesmo time apostem em que mais é um mês aqui ó patine o pazinho né pronto a um aqui opa em 3 mil a hora 3 mil 22 900 tem tá ó e eu vou dar esse lance aqui mano tem mais um aqui ó beleza show de boa acabou de cair um lá ó 3 mil procurei deixa eu ver aqui ó 366 olha lá ó ah vou pegar meu vou pegar esse aqui vou deixar o de 3 vou lançar 366 nele com esse vende né o bom vocês tentarem fazer aí umas estratégias aí como esta né pessoal tem uma só de 3 vou ver aqui 4 então vai se tem né tá lá não tenho tem uma só 4 depois treinando 30 minutos a pegar aqui vender 3 800 talvez talvez né e aí vale a pena tentar fazer esses testes aí quem tiver coragem tá ó jogador que tava saindo vendo bem também também aqui ó esse aqui ó que até muito lance dele aqui ó foi dois e duzentos ó dois que vem aqui 1.900 beleza 1.900 vem em 1.800 tá ó também tem lance aqui ó 1.900 vende tá pessoal ó ó e aí tem esses lances aqui ó tem que ver se não vão tirar mais lógico 1.900 vende ó vocês podem tentar o sniper tá ou da lança não vão deixar perder lá ó mais um milhão vocês acabou de sair jogador muito bom sempre vai lá ó argentina ok e aí vai no time né veja se tem mais opções o motivo dele tá saindo bem aqui principalmente para trade tá e tá muito bom legal ó tô tentando vencer aqui ó vamos ver que tem ó tem mais aqui ó e aí tem mais aqui ó o opa 1.900 pra quem tem poucas coisas é bom hein ó vendeu mais aqui ó 789 vendeu mais 2 ó o diálson beleza era esperado tá 800 800 800 aí vem 850 800 acabou de vender 600 pegamos tá bom então show de bola tiraram vários lances meus aqui eu vou agora que vamos ver se tirar aquele de 5 lá ó ó ó tiraram então então pessoal ó valendo em valendo a pena alguém mais um aqui ó diálson 1.500 e perdi todos os outros tá tô perdendo os outros tá então meu vale a pena vocês tentarem arriscar nesses itens tá vamos fechar aqui vamos passar mais um silvestre ó só na briga em 600 olha só a outra ali o cara tão ligeiro aqui ó olha só cara tá ligeiro lá o cara tá ligeiro vou deixar tá vocês já viram tá valendo e ver se a gente consegue já desses aí tô tô vacilando aqui então é isso aí manos com certeza tiraram no lanço acho que 1916 tem óbvio sem ser o pegar vai ah já não deu ok então mínimo aqui 1916 o mínimo em pessoal venda em com mais um aqui ou não então esse aqui ó lembra que vendeu aqui por 8 mil sei se eu mostrei nesse vídeo pra vocês mas eu mostrei em alguma plataforma então ó esse daqui ou maior não encontra menos que 6 7 não 8 não 8 8 8 8 mil com expressinho de venda ó uma igual bom também time ok e aí vai ó oito vende tá parece o link né o link era o link era ali ó a cartinha ali ó beleza pessoal show de bola em mãos então o que mais é ter um dia irmão onde não é esse aqui ó de arma nesse tá bom mesmo de arma sanchez de arma onde aqui ó mil duzentos ó mil com está o bom dele é que ele vem por mil aí dá para encontrar tentar encontrar mais barato aqui ó mas nem tem mano nem tem lance ó então ele tá mil e duzentos aqui no mínimo mil e duzentos vou ver mil e trezentos e se tem no time aí tá ó mil e trezentos vende ó tá mil e trezentos oh my god mil e quatrocentos ó lá ó vou até pegar esse aqui vender por mil e quatrocentos será que vende ou não peguei o de mil e cento também é um lucro pouco mas o ideal pegar mais barato tá só pra testar mesmo aqui por seis tá vocês não tem coragem oi ficou e faço teste aqui só vai dar pra mostrar pra vocês aqui se vai dar certo tá eu tô encerrando mas eu lanço no twitter lá pra vocês tá chegando em 15 aqui tem bastante não tem homem que isso que você aqui tá nos 50 minutos mesmo ali vão pegar um gol a mim sei e sei se não me quinhentos somente 1600 dele aqui ó não posso desvalorizar a carta né me sei se não tem mil e sete mil e setecentos sete minutos e já vai embora mil e setecentos já vai embora um de 1800 ó tem uma ali beleza vai vamos vamos fazer um negócio aqui bem bem arrochado né mil e quinhentos aqui mil e seiscentos vai meito meu mil e seiscentos e a gente tenta ver se a gente consegue vender vender 9 já vendeu tirar o símbolo lance quanto mais lança tira mais certo vocês sabem que vai dar certo né vamos ver aqui ó vamos ver como tá valência aqui 2 e 1 do ó mil e novecentos vende ó olha isso aqui ó tem um lance daqui ó ó só aqui ó o ideal tentar já comprar e já vender tá mil e novecentos e 1800 vende beleza que mais aqui ó bem ou a gente já mostrou pra vocês tá 27 mil a gente já mostrou né bem ou vamos lá bem vocês podem tentar aqui nele o mano que agonia mano 27 tem 28 vamos ver aqui opa 29 agora 29 em pessoal tava 27 já foi pra 29 ele vai ficar nessa oscilação aí 29 vende tal tem um lance de 27 ali é isso caiu de 40 aqui pra 29 27 né 27 para 29 ali por ali beleza e aí um dos melhores é o lorris lorris eu mostrei pra vocês né 20 vende ali 27 também mesma coisa deixa eu ver que 28 o opa tem bastante ver que já tava 25 é 25 26 27 27 ó 26 e pouco vende vai 27 vende beleza tentar sniper tentar pegar lance é o ideal ali ó 25 não beleza pessoal acho que é isso aí tentem vocês aí lógico mais essa dica aqui logo a gente vem com mais jogadores pra vocês aqui jogadores especiais agora próximo vídeo tá e tamo junto abraço tchau não esqueça o like hein tamo junto é isso aí uma pausa rápida no vídeo pra te convidar lógico você que tá gostando do vídeo deixe seu like olha só confira vê se você já deixou um like se não clique é rápido fácil e gratuito like no vídeo outra coisa você que é novo tá gostando você não vai perder esse canal por nada desse mundo né então já clique inscrever-se aqui embaixo é gratuito assim como todo o nosso conteúdo pra você 100% gratuito e você que gosta muito do canal quer deixar os comentários deixe em abaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos falou tchau